Olá, Token Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao estudo dos Homens da Escuridão, aqueles que ficaram na Terra-média desde a Primeira Era e se submeteram à servidão do Senhor do Escuro. O vídeo de hoje vai para o Leonardo Alves Dias, o Romulo Camargo, o Ivan Rafael, o Radley Trindade, o Gustavo Moreira, o Vinícius Santos, o Lucas Marques, o João Carlos Amorelli Borer de Andrade Figueira, o Luiz Gabriel Pereira. Para começar, é importante que vocês vejam TT nº 82, pois lá foi feita a introdução sobre todos os grupos de Homens da Escuridão. O link desse vídeo está aqui embaixo na descrição. Logo que despertaram no distante leste, em Hildorian, muitos homens já caíram sob a sombra de Morgoth. Os que resistiram iniciaram um êxodo para o leste e assim chegaram a Beleriand. Mas muitos dos que ficaram se submeteram ao Senhor do Escuro. Não demorou, portanto, para Felagund conseguir conversar com Beor, e enquanto ali permaneceu, os dois muito falaram um com o outro. No entanto, quando questionado a respeito do surgimento dos Homens e suas viagens, Beor dizia muito pouco. E, na realidade, pouco sabia, pois os ancestrais de seu povo contavam poucas histórias do passado, e um silêncio se abatera sobre a memória deles. Atrás de nós ficam as trevas, dizia Beor, e nós lhe demos as costas. Não desejamos voltar para lá, nem mesmo em pensamento. Nossos corações estão voltados para o oeste, e acreditamos que encontraremos a luz. Entretanto, dizia-se depois entre os Eldar, que quando os Homens despertaram em Hildorian, ao nascer do Sol, os espiões de Morgoth estavam alertas e logo lhe levaram a notícia. E essa questão lhe pareceu tão importante que, em segredo e oculto pelas sombras, ele próprio saiu de Angband e penetrou na Terra-média, deixando o comando da guerra nas mãos de Sauron. De seus contatos com os Homens, os Eldar de fato nada sabiam na época, e descobriram pouca coisa mais tarde. Mas percebiam com clareza que, como a sombra do fratricídio e da condenação de Mandos se abatia sobre os Noldor, uma escuridão encobriu os corações dos Homens, mesmo no povo de amigos dos Elfos que conheceram primeiro. Corromper ou destruir tudo o que surgisse de novo e belo sempre foram o principal desejo de Morgoth, e sem dúvida também era esse seu objetivo nessa viagem. Usando o medo e as mentiras, tornaram os Homens inimigos dos Eldar e instigá-los a deixar o leste para entrar em Beleriand. Esse plano era, porém, de lenta maturação e nunca foi plenamente realizado, pois os Homens, ao que se diz, eram de início muito poucos, e Morgoth, temendo a união e o poder crescente dos Eldar, retornou para Angband, deixando atrás de si, na época, nada mais do que alguns servos e esses dos menos astutos e poderosos. Depois da Dagor Bragolar, a Batalha das Chamas Repentinas, Morgoth espalhou seus espiões pelo mundo em formas falsas e contrapassas por trás de suas falas. Eles despertavam o medo e a inveja entre os povos, e as pessoas acabavam acreditando. Mas os Noldor temiam mais a tradição por parte daqueles que já tinham sido escravos em Angband, a fortaleza do Senhor do Escuro. Esses escravos eram liberados por um tempo e, mesmo sem saber, acabavam fazendo a vontade de Morgoth e, por fim, voltavam para ele. Já em relação aos Homens, Morgoth simulava compaixão. Ele dizia que as aflições dos Homens eram devido à sua servidão aos Noldor Rebeldes. Ele falava que se eles servissem ao verdadeiro Senhor da Terra-média, eles teriam honrarias e justas recompensas se se desvinculassem dos Elfos. Porém, dentre os Edain, poucos homens davam ouvidos ao Morgoth. Para saber quem era o Edain e suas três casas e suas histórias, não deixem de ver ou rever o TT nº 56. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Em 455 da Primeira Era, os Homens Morenos entraram pela primeira vez em Beleriand vindos do leste. Alguns deles já viviam sob as ordens de Morgoth e entraram no Oeste a pedido dele. Esses Orientais eram baixos e atarracados, de braços longos e fortes. Sua pele era morena ou amarelada e seu cabelo era escuro como seus olhos. Viam de numerosas casas e alguns deles gostavam mais dos Anões das Montanhas do que dos Elfos. Maedrus, tendo em vista a fraqueza dos Noldor e dos Edain, tratou logo de fazer aliança com os maiores chefes dos Orientais, Bor e Ulfang. Morgoth ficou satisfeito, pois isso estava de acordo com seus planos. Os filhos de Bor eram Borlad, Borlach e Borthand. Já os filhos de Ulfang, o Negro, eram Ulfast, Ulwarth e Uldor, o Maldito. Embora raramente se encontrassem, não havia grande amor entre os Edain e os Orientais. Cerca de 20 anos desde o fim da Dagor O'Bragulach, os Noldor haviam perdido o controle do norte de Beleriand e muitos estavam acuados e viviam em refúgios. Maedrus, então, toma a iniciativa de reunir o maior número de aliados possível e assim partir contra Angband. Ele conseguiu aliados dentre os Naugrim, os Anões, que ajudaram tanto em forças armadas quanto fornecendo o arsenal. E ele reuniu também Bor, Ulfang e seus homens, que foram treinados para a guerra, e eles também convocaram seus parentes do leste. As notícias começaram a se espalhar, e os reinos élficos e grupamentos de homens se prepararam para a batalha. Mas Morgoth foi avisado do levante dos Eldar e dos amigos dos Elfos, e pôde fazer planos contra eles. Muitos espiões e traidores mandou para o meio dos homens, como agora era mais capaz de fazer, pois os homens desleais de sua aliança secreta ainda estavam muito enfronhados nos segredos dos filhos de Fëanor. A ideia de Maedrus era atacar pelo leste e oeste e assim esmagar Angband. Os detalhes dessa batalha vão ficar para outro vídeo, afinal de contas só nos interessa hoje a parte que fala dos orientais. Pois quando Fingon olha de longe para Sangorodrim e vê a fumaça, percebe que Morgoth aceitou o desafio. Fingon olha então para o leste, buscando sinais da chegada de Maedrus, porém não vê nada. E aqui começa a traição dos orientais, pois Maedrus fora impedido na partida pela astúcia de Uldor, o Maldito, que o enganara com advertências falsas de um ataque proveniente de Angband. De toda forma teve início a Nirnaeth Arnoedyad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis. Do quinto para o sexto dia de luta, na terceira hora da manhã, Maedrus finalmente chegou ao confronto. Apesar de Morgoth ter liberado seus orques, lobos, dragões, balrogs e o próprio Glaurug, o pai dos dragões, nem assim ele teria vencido as hostes dos elfos, se não fosse pela traição dos homens. Começaram a entrar em ação os planos de Ulfang. Muitos dos orientais se voltaram e fugiram, com o coração cheio de mentiras e pavor. Os filhos de Ulfang, porém, de repente passaram para o lado de Morgoth e investiram contra a retaguarda dos filhos de Fëanor, e na confusão que provocaram, chegaram perto do estandarte de Maedrus. Entretanto, não colheram a recompensa que Morgoth lhes prometera, pois Maglor matou Uldor, o maldito, o líder da traição. E os filhos de Bor, antes de serem mortos, mataram Ulfast e Ulwarth. Surgiu, porém, um novo contingente de homens que Uldor convocara e mantivera escondidos nas colinas orientais. Com isso, a horte de Maedrus agora era atacada de três lados. Ela se dividiu, foi dispersada e fugiu de um lado para o outro. Mesmo assim, o destino salvou os filhos de Fëanor. E, embora todos estivessem feridos, nenhum fora morto, pois se reuniram e, trazendo para junto de si um remanescente do exército dos Noldor e dos Nalgrim, eles abriram à força um caminho para sair da batalha e fugiram para longe, na direção do Monte Dolmed, no leste. Se por um lado os Noldor de Maedrus foram rechaçados pelos orientais, Turgon teve que bater em retirada. Fingon foi morto, e as hostes de Húri foram dizimadas, sendo que ele mesmo foi levado por Gothmog, o Senhor dos Balrogs, para Angband. O triunfo de Morgoth foi enorme, e o seu objetivo se realizou a contento. Homens haviam tirado a vida de homens e traído os Eldar, e o medo e o ódio haviam sido despertados entre aqueles que deveriam estar unidos contra Morgoth. Daquela época em diante, os corações dos elfos se distanciaram dos homens, com a única exceção daqueles pertencentes às três casas dos Edain. Morgoth mandou os orientais que lhe prestaram serviço para Hithlum, negando-lhes as ricas terras de Beleriand, tão cobiçadas por eles. Morgoth proibiu os orientais de saírem de Hithlum, e essa foi a recompensa que lhes deu pela traição a Maedrus, apenas o direito de pilhar e atormentar os velhos, as mulheres e as crianças do povo de Hador. Então, os orientais foram pagos com traição de Morgoth pela sua própria traição aos Noldor. Os orientais menosprezavam o povo de Hador, a quem chamavam Cabeças de Palha, os oprimiam e confiscavam suas terras e bens e escravizavam seus filhos. Mas eles tinham medo de Morgoth, a esposa de Húrin, pois ela era tão bela que eles acreditavam que ela era uma bruxa em aliança com os elfos. Dessa forma, eles não entravam na propriedade dela. Mas o oriental Broda se tornou o Senhor de Hithlum, e casou à força com Airen, uma aparenta de Húrin. E Airen prestava uma ajuda secreta a Morgoth. Embora Broda não tivesse tomado a casa de Morgoth, ele havia se apoderado das pessoas, dos bens e do gado das terras de Húrin, levando-os a seus domínios. Apenas uma vez ele viu Morgoth e teve um grande pavor, pois pensou ter olhado para um demônio branco quando viu seus olhos. Com seus escravos que vinham da casa de Hador, Broda mandou construir um palácio de madeira ao norte da casa de Húrin. De vez em quando, os escravos se arriscavam para dar notícias a Morgoth. Vamos dar um pequeno salto de uns 23 anos no tempo? E Túrin, já homem feito, retorna para as terras de sua infância em 495 da Primeira Era, e encontra sua antiga casa vazia e saqueada, pois Morwen havia partido. Túrin, exausto da viagem, se dirigiu para a casa mais próxima, que era de Broda, e lá pediu abrigo. Túrin matou Broda, o intruso, e os escravos, que eram da casa de Hador, ajudaram Túrin a matar os orientais que moravam lá. Depois da Guerra da Ira, em que Morgoth foi finalmente derrotado, é dito que aqueles dos homens perversos que não foram destruídos fugiram de volta para o leste, onde muitos de sua espécie ainda perambulavam nas terras incultas, ariscos e sem lei, rejeitando ao mesmo tempo as convocações dos Valar e de Morgoth. E os homens maus vieram para o meio deles, e lançaram sobre eles um manto de medo. E eles os aceitaram como reis." Temos então que os orientais voltaram sobre as Era de Luin, Eriador e ainda mais além. Quando reencontraram os homens de sua raça, mesmo aqueles que não tinham se envolvido com os Valar ou Morgoth, acabaram se tornando seus líderes e reis. Esses foram os fatos e personagens mais importantes envolvendo os orientais na Primeira Era. Após a derrota de Morgoth, Sauron vai para a Terra-média e lá percebe que os homens eram os mais fáceis de serem dominados. Quando ocorrem os eventos envolvendo os Anéis de Poder, e sobre eles vocês podem ver lá no TT número 50, um dos homens que receberam os Anéis de Poder era Kamul, a Sombra do Leste, um dos orientais. E sobre ele e os outros Nazgul vocês podem ver lá no TT número 62. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesse período, Sauron tinha muitos vassalos no sul e no leste, e eles veneravam o novo Senhor do Escuro como um rei e deus. Chegamos então à Terceira Era. Mesmo com a derrota de Sauron na Guerra da Última Aliança, e sobre ela vocês podem vê-la no TT 107, os chamados Homens Selvagens que viviam no Leste não deixaram de continuar atuando para o mal. O mais ameaçador eram os rumores do leste mais distante. Os Homens Selvagens estavam inquietos. Antigos servos e adoradores de Sauron, eles agora haviam sido libertados de sua tirania, mas não do mal e das trevas que ele colocara em seus corações. Guerras cruéis graçavam entre eles, e alguns se retiravam delas para o oeste, com a mente cheia de ódio, considerando todos os que habitavam no oeste como seus inimigos, para serem mortos e saqueados. Mas havia no coração de Thranduil uma sombra ainda mais profunda. Ele vira o horror de Mordor e não podia esquecê-lo. E assim, muitas dessas tribos, vez ou outra, levavam problemas aos Homens do Oeste com ataques e imigração. Os Orientais entram pela primeira vez nos registros de Gondor no ano 490 da Terceira Era, na época do sétimo rei, Ondorher. Para quem viu TT 124, vale lembrar que Ondorher foi quem fundou a cidade de Minas Anor, que mais tarde mudaria de nome para Minas Tirith. Se vocês não lembram ou não viram ainda esse TT, o link dele está aqui embaixo na descrição. Foi a primeira vez que os Homens Selvagens atacaram Gondor vindos do Leste, mas o filho de Ondorher, Tarostar, os derrotou e os expulsou. Por seus feitos, ele ficou conhecido como Romendakil, o Vencedor do Leste. Mas novas ordas orientais chegaram, e Romendakil foi morto em 541 da Primeira Era. Seu filho Turambar, não confundir com Túrin Turambar, vingou a morte do pai e ainda conquistou um grande território na região leste, em Run. Em Sindari, Run significa leste. Run estava situada no leste da Terra-média, além de Rovânion e de Mordor. Era a região onde predominavam os Orientais. Muitas e muitas eras antes, os Elfos da Jornada passaram por Run, inclusive os Teleri demoraram um bom tempo no Mar de Run, onde eles aperfeiçoaram suas habilidades como armadores e construtores de barcos. Para saber mais sobre isso, vejam o TT número 99, que é sobre o Círdan. O que a gente pode destacar de interessante da geografia de Run é que o rio que desembocava no mar interno de Run era o famoso Rio Corrente, que nascia em Erebor, a Montanha Solitária. Havia uma floresta a nordeste do Mar de Run, e a sudoeste uma região de montanhas. Uma outra coisa interessante é que próximo ao Mar de Run vivia o Gado de Arao, grandes bois que se dizia serem descendentes do gado que Oromir vinha caçar na Terra-média muitas e muitas eras antes. Até falamos sobre isso no TT número 111, sobre Boromir, porque foi com o chifre dessa espécie que foi feita a grande corneta dele, e também no TT número 122, sobre Oromir. Não deixem de conferir lá esses vídeos. Após Turambra ter conquistado uma parte de Run, os orientais deixam de atacar o oeste por alguns séculos. Nos dias de Narmakil I, o 17º Rei de Gondor, os ataques começaram a acontecer de novo, inicialmente com pouca força. Narmakil havia nomeado como regente o seu sobrinho Minalkar, que se preocupava muito com os Homens do Norte. Para saber quem eram os Homens do Norte, foi dada uma definição deles lá no TT número 82, que eu indiquei no começo desse vídeo. Pois Minalkar ficou sabendo que os Homens do Norte nem sempre permaneciam fiéis a Gondor, e alguns poderiam juntar forças com os orientais, levados pela ganância por espórios ou pelo desejo de alimentar rixas entre seus príncipes. Minalkar, portanto, liderou em 1248 da Terceira Era um grande exército. Entre Rovânion e o Mar Interno, derrotou uma grande força dos orientais e destruiu todos os seus acampamentos e povoados a leste do mar. Assumiu então o nome de Romendakil II. Ao retornar, Romendakil fortificou a margem oeste do rio Anduin até a foz do Lim Claro, proibindo qualquer forasteiro de descer o rio além das Emimuil. Foi ele quem construiu os Pilares dos Argonath e a entrada para Nen Hithuel. Mas já que precisava de homens e queria fortalecer os laços entre Gondor e os Homens do Norte, tomou a seu serviço muitos deles, dando alguns altos postos em seus exércitos. E esses são assuntos para vídeos futuros aqui no TT. Novamente, por mais um período, os orientais ficam sem atacar Gondor, que agora voltava seus esforços para o Sul e os Corsários de Umbar. As forças de Gondor minguavam quando houve a invasão dos Carroceiros, que duraram quase 100 anos. Os Carroceiros eram um povo ou uma confederação de muitos povos, que vinha do leste. Eram mais fortes e estavam mais bem armados do que qualquer outro exército que aparecera antes. Viajavam em grandes carroças e seus líderes lutavam em carruagens. As jovens mulheres daquele povo também eram treinadas em armas e lutavam ferozmente se fosse preciso para defender os seus lares e seus filhos. Depois se percebia que os Carroceiros tinham sido incitados pelos emissários de Sauron e atacaram Gondor de súbito. O rei Narmakil II levou um grande exército para o norte, as planícies ao sul da Floresta das Trevas, e reuniu todos os remanescentes dispersos dos Homens do Norte que conseguiu. Mas foi derrotado e morto em combate em 1856 da Terceira Era. O povo de Rhovanion do leste e do sul foi escravizado, e as fronteiras de Gondor foram naquela época recuadas para o Anduin e a Zemimuil. Considera-se que nessa época os Espectros do Anel reentraram em Mordor. Marwine, um membro da família real dos Homens do Norte de Rhovanion, enviou mensageiros a Kalimethar, o trigésimo rei de Gondor, dando conta de que os Carroceiros planejavam atacar Kalenarthon, atravessando os meandros. Como vimos lá no TT 85, Kalenarthon era a terra que mais tarde viria a se tornar Rohan. Mas os mensageiros avisaram também que estava sendo preparada uma revolta dos Homens do Norte que tinham sido escravizados pelos Carroceiros, e que ela seria detonada se os Carroceiros se envolvessem em alguma guerra. Sabendo disso, Kalimethar saiu com o exército de Ithilien e fez questão de fazer com que a sua movimentação fosse percebida pelos inimigos. Os Carroceiros morderam a isca e atacaram com força total, e Kalimethar recuou suas forças para longe das Casas dos Carroceiros. A batalha foi travada em Dagorlad, e por muito tempo a luta foi equilibrada. Kalimethar havia destacado Cavaleiros para irem aos Meandros, esse local onde o Anduin dava voltas, que agora estava desguarnecido pelos inimigos. No auge da batalha, esses Cavaleiros, juntamente com Elred, liderado por Marruini, atacaram os Carroceiros pelo flanco e pela retaguarda. A vitória foi de Gondor, mas o inimigo se dispersou e fugiu desordenadamente para o norte rumo às suas Casas. Os Cavaleiros de Marruini os perseguiram e lhe infligiram grandes perdas. Nas proximidades da Floresta das Trevas, os Cavaleiros pararam a perseguição, pois uma grande fumaça subia daquela direção, já que a Revolta dos Escravos havia sido deflagrada. Muitos escravos foram mortos, já que não dispunham de muitas armas e equipamentos, e como os velhos, os jovens e as mulheres dos Carroceiros ainda impunham uma resistência feroz, Marruini se retirou mais para o norte, às margens do rio Anduin, e os homens do norte nunca mais voltaram para seus antigos lares. A partir de 1899 da Terceira Era, houve paz, e por um tempo o perigo ficou afastado. Interessante observar que essa aliança entre Calimetra de Gondor e Marruini dos Homens do Norte foi o embrião de outras duas grandes alianças ou ajudas entre os dois povos, que foram a Cavalgada de Earl e depois de Selden na Guerra do Anel. E para saber mais, vejam lá o TT nº 85 que eu já indiquei aqui. No entanto, apesar da derrota, os Carroceiros se recuperaram e tramavam vingança nas terras a leste do Mar de Run, lugar do total desconhecimento dos reis de Gondor. E os Carroceiros se espalhavam e se multiplicavam, nutrindo seu ódio por Gondor. Os Carroceiros se espalharam, chegando até o sul de Mordor, e assim começaram a entrar em conflito com os povos de Khand e dos vizinhos mais ao sul. Mas eles acabaram por fazer alianças, e Gondor não tinha conhecimento disso. Os Carroceiros de Rovanion aos poucos foram se recuperando e começaram a fazer incursões próximas às moradas dos Homens do Norte. Então, Forthwini, que era filho daquele Maruini, alertou o rei Ondoher de Gondor. Ondoher então se ocupou em preparar os exércitos de Gondor para um eventual ataque. Era a época do reinado de Arafant, o penúltimo rei de Arthedain no Norte, e os dois reinos, Arthedain e Gondor, passaram a fazer planos juntos, após um longo período de estranhamento e silêncio. Perceberam finalmente que um único poder e uma única vontade estavam de vários pontos diferentes dirigindo os ataques contra os sobreviventes de Númenor. Foi nessa época que Arvedui, o herdeiro de Arafant, casou-se com Firion, filha de Ondoher, em 1940 da Terceira Era. Mas nenhum dos reinos conseguiu enviar auxílio ao outro, pois Angmar renovara o seu ataque contra Arthedain, ao mesmo tempo em que os carroceiros reaparecem com grandes exércitos em Gondor. Para saber tudo sobre o reino de Angmar, vejam lá o TT-64, clicando no link que está aqui embaixo. Quando o ataque veio em 1944 da Terceira Era, Ondoher dividiu as forças de Gondor em duas frentes. Ele ficou no Exército do Norte, que pretendia levar a luta até Dagorlad, e Earnil, o membro da Família Real, seria o capitão do Exército do Sul, e por isso foi para Ithilien do Sul. Mas o grupo de Ondoher se atrasou, e quando ainda estava passando pelo Moranon, o Portão Negro de Mordor, a investida dos carroceiros chegou, rápida e com muito mais inimigos do que se pensou. HONDOHER Ondoher estava totalmente despreparado para enfrentar uma carga de cavaleiros e carros em grande número. Com sua guarda e seu estandarte, havia ocupado às pressas uma posição numa colina baixa, mas isso de nada lhe adiantou. O ataque principal foi lançado contra seu estandarte, e este foi capturado. Sua guarda foi quase aniquilada, e ele próprio foi morto, bem como seu filho Ardamir, a seu lado. Seus corpos jamais foram recuperados. O assalto do inimigo passou sobre eles e em volta de ambos os lados da colina, penetrando fundo nas desordenadas fileiras de Gondor, arremessando-as de volta em confusão sobre os que vinham atrás, e dispersando e perseguindo muitos outros para o oeste, para dentro dos pântanos mortos. Minotar, sobrinho de Ondoher, assumiu então o comando e entrou em contato com Adrahil, de Dolamroth, que também era um dos capitães do exército, e eles bateram em retirada para a região entre Cairandros e as Efelduath, onde o rio Anduin fazia uma curva para o leste. Quando já passava de duas horas após o meio-dia, Minotar teve que recuar até a extremidade da Grande Estrada do Norte. Os carroceiros chegaram e já estavam entoando canções de vitória, afinal de contas ganharam rapidamente a primeira batalha e ainda mataram o rei. Porém, ali havia uma região estreita de árvores, e ali os Eelthiods lutaram ao lado dos Homens de Gondor. Faramir, o outro filho de Ondoher, lutou ali contra a norma de que dois herdeiros não podiam lutar na mesma batalha, e acabou sendo morto. Minotar também foi morto com uma flechada, e aquele exército de Gondor foi derrotado. Mas Eernil, capitão do Exército do Sul, obteve uma grande vitória em Cílin do Sul, e destruiu o exército de Harad que tinha cruzado o rio Poros. Avançando rapidamente para o norte, ele arrebanhou todo o restante do exército do norte que batia em retirada, e atacou o principal acampamento dos carroceiros, enquanto estes se divertiam no banquete, na crença de que Gondor fora derrotada e de que nada restava para saquear. Eernil tomou de assalto o acampamento e ateou fogo nas carroças, expulsando o inimigo de Cílin em meio a um grande tumulto. Aquele evento ficou conhecido como Batalha do Acampamento. Boa parte daqueles que fugiram de sua perseguição pereceram nos pântanos mortos. Durante a paz vigilante em que Sauron se retraiu para o leste por um tempo, ele renovou e forjou novas alianças com diversos grupos de orientais. Essa foi a história dos carroceiros. Mas ainda tem um outro grupo importante de orientais chamado de Balchov. Eles viviam sob comando de Dol Gulduru, tendo relação com os carroceiros. Eles tinham armas menos refinadas e alguns cavalos, que eram usados para puxar suas grandes carroças. Os Balchov eram cruéis e moravam nas amplas terras de Rovânion, entre a Floresta das Trevas e o Rio Corrente. Frequentemente eles atacavam pela floresta, até que o Vale do Anduin, ao sul do Rio de Lys, ficou em grande parte abandonado. Eles construíam grandes navios e jangadas e costumavam navegar pelo rio Anduin, e dali faziam ataques. Tem pouca coisa a ser dita sobre esse povo, exceto que em 2510 da Terceira Era, juntamente com orcs, eles tentaram invadir Calenardom, a província que ficava no norte de Gondor. Foi quando Euron fez sua cavalgada com Elthiod e veio em auxílio do regente de Gondor, Círiam. Mas essa história já foi contada lá no TT85, que eu já recomendei aqui para vocês. Importante destacar é que depois da batalha no campo de Celebrant, onde os Balchov foram totalmente destruídos, Círiam e Euron prestaram juramentos e Calenardom foi dada aos pais dos cavaleiros daquela terra, que passaria a ser chamada de Rohan. Sobre os acontecimentos durante a Guerra do Anel, como vimos, Sauron fortaleceu a aliança com os orientais, e eles participaram ativamente da guerra. Eles fizeram parte do contingente de Sauron junto com os orcs, os sulistas de Harad, os homens de Cand e outros. Além de participarem da Batalha dos Campos de Pelennor, que vamos falar em vídeos futuros, foram os orientais que levaram a guerra para Vale e a Montanha Solitária. Na Batalha de Vale, aos pés de Erebor, que durou três dias, o rei Brand e o rei Dain Pé-de-Ferro foram mortos, e os orientais saíram vencedores. Mas eles não conseguiram tomar o portão, e homens e anões se refugiaram lá dentro e aguentaram um cerco. Quando chegou a notícia das grandes vitórias do sul, o exército do norte de Sauron se encheu de desânimo. Os sitiados irromperam e os expulsaram, e uma parte deles fugiu para o leste e deixou de molestar vários. Quando a guerra acabou e o exército do oeste sagrou-se vitorioso, embaixadas vieram de muitas terras e povos, incluindo do leste, e o rei perdoou os orientais que haviam se rendido e os mandou embora em liberdade. Os que não se submeteram a Gondor ainda foram combatidos pelo rei Elessar e pelo rei Elmer dos Rohirrim, em suas próprias terras além do Mar de Run. Então é isso, pessoal. Hoje fizemos esse grande apanhado dos orientais, desde a Primeira Era, passando pela Segunda, até chegar na Terceira Era. Vimos que posteriormente havia dois grandes grupos principais de orientais, os Carroceiros e os Balachas, e que no final foram vencidos pelas forças do Oeste. E o abraço de hoje vai para o Tarantino X. Valeu, meu amigo! E eu quero mandar também um abraço para o Matheus Taborda, que é administrador da fanpage Nerdonautas, uma das melhores e maiores páginas de conteúdo nerd do Brasil. Se vocês não conhecem ainda, estou deixando o link deles aqui embaixo na descrição. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito, faça sua inscrição, e ative as notificações clicando no sininho do YouTube para saber sempre que houver um vídeo novo. Curtam nossa fanpage do Facebook, sigam nosso Twitter, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde, e vejam todos esses links aqui embaixo na descrição. Se for comprar algum livro de Tolkien ou mesmo de outros autores na Amazon.com.br, vocês já sabem. Veja se não há o nosso link aqui próprio do TT para você poder comprar por lá, e uma pequena comissão vai aqui para o nosso canal. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!